tem um time-out tá e a galera os gringos na transmissão João pô olha a cidade pedindo um time-out 15 a 8 e tal e no 15 a 13 eles continuam falando que as traves tá um passo de perder tá ligado e aí mostra aquela o round do look do x3 de dentro do quarto deles jogando e mano todo mundo levanta o Sonic quase cai da cadeira o Lucky não se move ele é frio ele é um novo device eu fiquei de cara eu fiquei de cara aí até depois vão perguntar uma parada para ele ver igual é insta astralis o magisk fala é o segundo post da do insta dele no feed o magisk fala esse cara não tem emoções aí ele fica olhando assim parece que é tipo o Messi ganhar o major que é isso deixa eu ver aqui peraí minha vou ver aqui a gente já vem confia te o que eu quero a tela inteira cara eu quero a tela inteira velho como é que eu faço para botar a tela inteira o time-out fascinating why i mean don't don't get me wrong one misstep from astralis and it's done the ride comes to an end and they're going to be on vertigo instead oh oh they haven't smoked this off yet he's gonna have an opportunity if they go for it and lose the rifles that could be done hard start with a kill on dupree still a big chance here they could do it Lucky and sip a left pain just two more kills and you're gonna get that third map there's one on sip and now it's on Lucky he misses the first one it's looking real good right now for pain they got 10 seconds they got oh they line up he gets one of the kills he gets one more the defuse it's almost no Lucky what an absolutely wild play if you pick Lucky as a name this is what we're expecting when he moves or something they have that like a photo he doesn't have emotions oh wow straw is calling a tactical time-out he doesn't have emotions pensa né é marra ou ele tava em choque também pode ser né não se move ali porque tá em choque mas mano assim não se move ali no t vai se não drastically só de Raptor E aí não